Grandes Nomes da Propaganda está no Guarujá, litoral de São Paulo, para acompanhar a sétima edição do Fórum de Marketing Empresarial, promovido pelo LIDE e editora referência, com curadoria do jornalista Adonis Alonso. Dirigentes de agências, anunciantes e veículos de comunicação, debateram as estratégias de marketing de grandes empresas em um momento de recessão e os desafios quando o assunto é conquistar a preferência do consumidor. Os próprios cases do mercado nos deram subsídios para criar esse tema de que as grandes ideias superam a crise e unem marcas e consumidores. Na verdade, foi só recolher todos os cases que estão por aí, as empresas já estavam fazendo isso, já estavam se virando no meio da crise, apresentando grandes ideias, campanhas inovadoras e eles estão demonstrando isso aqui. Foi isso que deu o tema do seminário dessa vez. A volta do marketing é realmente animadora. Nós estamos vendo aqui palestras que se referem a isso, são palestras das mais diversas áreas de consumo, mas todas culminando, todas com um sentimento final de evolução, de respeito ao consumidor, de pensar nos dias que virão no futuro, sempre em respeito a esse consumidor que ficou muito mais importante hoje, porque é muito mais exigente. Então, eu acho que o fórum cumpre mais uma vez o seu papel, são sete versões já que nós fizemos, e a cada ano há sempre um momento muito especial a ser debatido. E este ano o momento é este, é o momento da retomada, é o momento de um novo país e nós estamos sentindo isso aqui. Num período de escassez, todo mundo tem que se virar para conquistar clientes e ao que passaram alguns exemplos muito positivos de empresas que passaram bem por esse período de baixa. Agora, pelo ânimo que a gente está percebendo, nós vamos retomar um ciclo de melhoria, de expansão, e aí essas empresas que saíram fortalecidas nesse momento, é só pisar no acelerador que vai andar mais rápido. O marketing é essencial para uma retomada, que ele conhece melhor as profundidades, conhece as coisas, o fato das empresas e da economia, como estou de maneira mais profunda, e permite que as empresas errem menos. Então, eu acho que fazer isso com uma boa orientação mercadológica, tendo alguém que respeita as marcas, que sabe olhar para as marcas, no mercado turbulento, vai sair melhor disso quem usar melhor o marketing, não tenho dúvida. As empresas que recuaram no investimento de comunicação, elas sentiram muito mais a crise, e teve empresa que ganhou mercado justamente por apostar. Tem grandes empresários brasileiros que fizeram a história, tomando, tendo esse tipo de atitude. Então, não investir em comunicação, acho que não é a saída. Você tem que ser mais assertivo, no período de crise, você tem que selecionar mais os meios que você vai utilizar, mas é um momento até de ganhar mercado, eu acho que o Brasil está cheio de oportunidade, a gente saiu dessa areia movediça que a gente passou esses últimos anos, acho que agora é só crescimento, e quem for mais efetivo em comunicação vai acelerar mais rápido. Eu acho que o fórum, oportunamente, está aqui trazendo essa oxigenação para todo mundo aí, para realmente começar a acelerar de novo e olhar um horizonte mais promissor. Nós, do Grupo Record, temos uma estratégia, é investir na crise, acreditar no trabalho, acreditar no talento que a gente sai dessa crise. E foi o que a gente fez, nós investimos em novela, contatamos novos profissionais, acabamos de trazer o Fábio Pochá, inauguramos um novo horário de novela, ampliamos as horas de jornalismo. A receita do Grupo Record para a crise chama-se trabalho, chama-se investimento também. Então, é investindo, trabalhando e acreditando que a gente está indo para frente. O Brasil não pode ficar parado olhando a crise. A crise, ela vai acabar quando nós acabarmos com a crise. Com trabalho, com alegria, com disposição e com vontade de vencer. Nós fizemos a nossa parte, nós temos feito a nossa parte e queremos que todo mundo pense assim. Acho que o Brasil precisa ser contagiado pelo pensamento do crescimento. Nós temos que perder o complexo de inferioridade, o complexo de que vivemos em crise. Está na hora de arregaçar as mangas e trabalhar de verdade. Não só de palavra, não só cobrando. Ao invés de esperar um governo ou outro governo, não importa, nós temos que fazer a nossa parte. O governo que vem atrás, porque nós vamos seguir em frente. O Grupo Record é um dos patrocinadores aqui do sétimo fórum de marketing empresarial. Me fala um pouquinho da importância desse relacionamento da emissora com o LID. Olha, a gente há muito tempo caminha junto com o pessoal do LID. Eu acho que são grandes eventos, são grandes reuniões de pessoas importantes que fazem sucesso no Brasil. E a Record, por buscar o sucesso, tem que estar sempre próxima de quem faz o Brasil crescer, de quem faz o Brasil ser o grande país que é. O fundador do Habibis, Alberto Saraiva, abriu o ciclo de palestras do fórum. Com o tema, cantanhas posicionam redes de varejo. Ao lado do consumidor, o empresário destacou os cases de sucesso de suas redes de restaurantes e os verbos que o ajudaram em sua trajetória. Em momentos de dificuldades, você tem que ser criativo, né? O verbo criar, você tem que inovar, é o verbo inovar. Você tem que surpreender, você tem que encantar os clientes. E qual é o meio que você tem para fazer? É o marketing, né? É você dizer à população o que você está pensando, o que você está fazendo. É você criar promoções para serem divulgadas. Como é que você faz? Nós estamos lançando agora uma campanha de compra em 20 e leva em 30, né? Estamos lançando no Arragatsu Massas, às 7,90. Como é que você vai divulgar isso se não for o marketing? Então, eu acho que o sacrifício pode ser em qualquer lugar. Menos em dois lugares. No corte de funcionários, porque isso não é bom para a empresa. E também no marketing. O marketing unificado também foi um dos temas do evento. Líderes de grandes empresas debateram as formas de engajar o consumidor. E como marcas globais podem ganhar relevância local. Eu acho que o mundo do digital trouxe para a gente, de um lado, um desafio. Que é como usar bem cada uma das ferramentas que o digital traz para falar one to one. E, por outro lado, como é que você tem uma mensagem coerente e relevante e não invasiva. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que o nosso papel de ser uma marca global com relevância local, de um lado, hoje, tem facilitadores. Eu acho que esse mundo da tecnologia está trazendo isso para a gente. Mas, de outro, cobra da gente um discurso muito mais coerente, muito mais alinhado e que muito mais atenda aos valores que o consumidor quer. Eu acho que esse é o grande ponto da questão. Hoje, pela fragmentação de mídias e pela massificação da internet, através de smartphones. Hoje, o consumidor é bombardeado com mensagens e informação. Então, todos nós estamos criando essas barreiras, esses filtros, porque senão não conseguimos viver, eu falaria. Então, é muito importante para as marcas conseguir engajar o consumidor. Para conseguir engajar o consumidor, ter que ir um pouquinho além. Não só esse benefício básico, físico, mas entender qual é a contribuição que a gente pode fazer para esse benefício superior que o consumidor está procurando. Até para o propósito que o consumidor tem. E tentando certa consistência entre os valores que a marca tem e os valores que o consumidor tem. Aí se cria o que a gente chama o brand love. E conseguir ganhar esse consumidor por muito mais tempo. Eduardo Tracanella, do Itaú, destacou os impactos da tecnologia no relacionamento das marcas com as pessoas, que cada vez mais são protagonistas no ambiente digital. Eu acho que se tem algo que a tecnologia mudou do ponto de vista social, é isso. Cada vez mais as pessoas têm mais protagonismo. Elas têm mais informação, as pessoas têm mais capacidade de se relacionar em rede. E isso faz com que o desafio das marcas seja ainda maior. Mas, por outro lado, a oportunidade também é muito grande na medida que você coloca as pessoas no centro da sua estratégia. Como é que foi a recepção, principalmente quando o Itaú veio justamente com essa campanha de digital? A gente teve um movimento, inclusive, de pessoas que acharam estranho a grafia da palavra? Na verdade, eu acho que o grande desafio quando você fala sobre as soluções digitais da sua empresa é conseguir fazer isso de um jeito diferente. Para o consumidor as coisas são muito parecidas. E você conseguir encontrar uma solução do ponto de vista publicitário, que seja diferente, que seja proprietária para a marca, é muito importante. Então, o que eu digo sempre é que, primeiro você precisa ter o que contar, depois você precisa contar. Só que você precisa contar de um jeito diferente. De um jeito que só você poderia contar, como é o caso do Digitaú. E de um jeito que ninguém contou ainda, como foi o caso dos emojis, por exemplo. Algo que faz parte da cultura popular, algo que já está na vida das pessoas, mas que nenhuma marca se apropriou. Então, acho que esse é o grande desafio quando se fala de comunicação sobre tecnologia, sobre soluções tecnológicas, sobre o mundo digital. O presidente da Diágio no Brasil encerrou o ciclo de palestras falando sobre a importância de promover campanhas que incentivam o consumo consciente de bebidas alcoólicas. Nós, obviamente, temos objetivos financeiros, mas o mais importante é que, para que tudo seja sustentável, há que se promover o consumo responsável. A gente administra isso dentro da nossa companhia, com programas de consumo responsável. Vários deles que foram protagonistas nessa linha de consumo responsável no Brasil, como, por exemplo, hoje eu não dirijo, a de Johnny Walker, associando, obviamente, no início, com a questão do patrocínio da McLaren, da Fórmula 1, com mensagens dos pilotos de consumo responsável, com conscientização e, mais recentemente, agregando também soluções, como a parceria com a 99 Táxis, dar soluções para o consumidor que, eventualmente, bebeu, quando saiu de casa, voltar de forma segura. Durante a sétima edição do Fórum de Marketing Empresarial, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, recebeu uma homenagem dentro do Prêmio Lead de Marketing Empresarial. Em um ambiente como o de hoje, onde você encontra publicitários de maior importância, homens de marketing, agências reunidas, anunciantes, é sempre muito especial, porque no nosso tempo, quando a gente começou, faltava tudo isso. E hoje estão todos aí, uma reunião de talentos, uma reunião de pessoas competentes, e isso dá para a gente uma alegria enorme, saber que a gente contribuiu para existir esse mercado. Sérgio Amado da Ogilvy, Marcos Quintela do Grupo Nilcom e Paulo Giovanni da Léo Burnet TaylorMade foram eleitos pelo Fórum os três ícones da propaganda, por contribuírem para o desenvolvimento da publicidade no país. É uma honra, né? É uma coisa que combina com o tempo, é uma coisa que vem com o tempo. Você constrói isso, você planta, você colhe, você tem amigos que lhe abraçam, entendeu? Eu acho que a vida hoje é você pregar isso, trabalhar com felicidade, ir para frente, gerar emprego, criar novas empresas, acreditar nesse país que está tão dolorido, tão sofrido, e ir para frente. Eu acho que é isso que eu vendo. Eu vendo esperança, eu vendo felicidade, eu vendo marcas. Então eu adoro meu trabalho e é uma coisa que eu nunca vou deixar de amar. Eu digo sempre que eu sou um sobrevivente. Eu sobrevivi ao preconceito, eu sobrevivi ao fato de ser nordestino, eu sobrevivi quando meu pai morreu, eu sobrevivi quando eu tive que trabalhar muito cedo para botar dinheiro dentro de casa para me alimentar, sobrevivi com uma pequena empresa que eu tinha, que criamos. Mas tudo deu certo, então eu só tenho que agradecer a Deus, e a minha família, a todos os meus filhos, tudo. Na verdade, foi uma emoção muito grande, e aí tem um videozinho que eles passam como homenagem, e aí quando tem os momentos profissionais, você ganhando um prêmio, você fazendo isso, você vai bem, né? Quer dizer, pelo menos eu vou bem. Agora, quando mostram fotos da família, dos filhos, isso para mim é incrível, é incrível. Então assim, você sabe que você faz o que você faz, não é só para você ter uma grande carreira, um grande respeito, é pelas crianças, é para formar essas novas gerações, começando pelos seus filhos. E é muito bacana, num final de semana, onde eles homenagearam os ícones masters, que é Paulo Giovanni e Sérgio Amado, um querido, um cara, um parceiro aí, de pelo menos os últimos 12 anos. E você ser homenageado com tanto tempo, com tão pouco tempo de carreira, eu vou completar 12 anos agora, no final do ano de publicidade. E já está do lado de caras que tem 30, 20, 20 nada, acho que nenhum deles tem 20. Acho que é tudo mais que 30, né? Então é espetacular, estou muito feliz. Olha, eu estou muito alegre, muito feliz, até porque também receberam este prêmio dois queridos amigos meus, que são o Marcos Quintela e o Sérgio Amado. É assim, como eu posso dizer, é imerecido, né? Mas eu acho que em nome dos companheiros da Leoburnet TaylorMade, dos companheiros do grupo Publicis, da qual fui chairman até junho, em nome dos clientes, eu aceito, aceitei. E também estou feliz porque o dia de hoje foi muito produtivo, com debates extraordinários sobre como o marketing pode ajudar a crise. E pode muito, pode e depende de cada um de nós, depende do esforço pessoal de cada um, que poderá fazer com que a coletividade, com que o Brasil seja melhor. Discutiram-se aqui temas dos mais importantes e que eu tenho certeza vão dar resultado, vão para a rua, porque estavam grandes empresários, grandes profissionais do marketing e da comunicação. Obrigado. 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 Obrigado.